E aí gente, como é que é? Tudo bem? Aí amigos de Portugal, do Brasil Eu tô aqui no parque agora Parei pra fazer um vídeo aqui Eu tava treinando Porque eu tô voltando pra treinar Eu tive uma lesão lumbar Praticando kickboxing E musculação Eu machuquei aqui as lumbares, as costas Tive quase sete meses sem sair de casa É foda, cara, é foda Sem poder montar em moto E já graças a Deus faz os meses que eu tô podendo montar em moto E eu tô voltando a correr A fazer um pouco de exercício Um pouco de musculação Pra depois voltar pra academia, né? De kickboxing Mas é isso aí, eu venho mais pra falar pra vocês que Vocês devem ter notado, né? Que o canal mudou Ele começou em março Como motovlog Eu fiz alguns dois meses, três de motovlog E depois eu anunciei já Que tinha uma mudança no canal O canal mudou O canal mudou, mas é pra melhor Aqueles que me perguntaram Quede a moto? Quede a Harley? Você não vai fazer mais motovlog? É que, na verdade, eu tô fazendo vlog Tô fazendo vlog de muitos temas variados Mas eu vou fazer de moto também Eu vou fazer O que acontece? Que aqui, na Espanha, tem que passar a ITV A inspeção técnica, veicular O guidão que eu tenho, o Seca Suvaco De seis polegadas Não é marca Harley Davidson Então, pra passar, eu tenho Eu tive que comprar outro guidão Na Alemanha Um guidão especial Outro Seca Suvaco E levar a moto pra oficina A moto tá lá na oficina Então eu tenho que montar Escapamento Por escapamento original Tenho que botar O Seca Suvaco novo Os fios elétricos Vão tudo por dentro do guidão E tá lá Já faz dez dias que tá lá na oficina Depois que fizer tudo isso Eu preciso pôr também O banco dela Original Porque tá um banco de uma pessoa só E é de duas Tudo isso Depois eu tenho que fazer a documentação E mandar lá pra Pra homologação Homologação é A legalização Da transformação Da Harley Tá? Em shopping Então, aqui na Espanha Eles pedem muita, muita coisa É horrível Eu tô, de verdade, muito fodido Muito fodido Porque eu tô gastando dinheiro Que eu não podia gastar agora Mas o que a gente vai fazer? Então eu tenho que fazer umas fotos dela Eu tenho que levar pra homologação Se tudo der certo E mediante Pagar 160 euros mais Né? Depois com esses papéis Eu tenho que ir à ITV Inspeção técnica veicular Que custa mais 30 euros Aqui na Espanha É tudo um roubo, cara É um roubo Eu tô muito fodido Porque eu tô louco Pra pegar a moto Faz já dois meses Eu acho que já Semana que vem Vai tá A moto já preparada Pra fazer A inspeção Se tudo der certo Se tudo der certo Eu acho que dentro De uns dez dias Porque agora pega Natal Ano novo E ninguém quer trabalhar Ninguém quer fazer nada Né? Então já Eu acho que pra Pra dia dez Eu acho que por aí Dia dez Dia quinze Talvez, hein? Talvez eu já tenha a moto Se eu tiver a moto Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Mas tem uma coisa Eu tinha um guidão Tá? Alto Vocês viram, né? Os que já Os que são seguidores Sabem que eu tenho um guidão alto De 16 polegadas Mas eu comprei o mais alto ainda Já que eu vou homologar Vou legalizar Eu comprei um de 18 polegadas Mais alto ainda Um seca-chuvaco legal Então vou ficar com o chuvaco Sequinho no verão Mais alto É cromado também Eu ia comprar preto Mas não era legal Porque o preto Se minha moto fosse toda preta Minha moto é preta Mas tem muita coisa cromada Não? Brilhante, prateada Então eu comprei cromado Prateado Mais bonito Eu Desejo pra vocês O ano 2017 Para os seguidores Para os não seguidores Um 2017 Beleza, cara Beleza Que tudo Seja saúde Paz e alegria Aí um abraço Para todos os meus amigos Aí do Brasil Os motovlog Que eu sigo aí do Brasil O Cam Barbosa É O nosso amigo aqui Escape na cidade Que agora já não faz Motovlog também Ele Ele tá saindo aí Do vício Do motovlog Vamos aí Torcer pra ele Pro Gus Pra ele sair desse vício Aí pro Carlão Carlos Gonzalez Também deixou de fazer motovlog Ele também faz vlog Que nem eu Tô fazendo vlog agora Eu gosto Eu gostava de fazer motovlog Mas eu não tô gostando muito Da Como é que tem Dos motovlog Principalmente aqui na Espanha Alguns Alguns eu não Não sei não Eu acho que A gente É muito legal A gente aportar Conteúdo Em todos os vídeos Que a gente faça Eu tô fazendo uns vídeos De vlog Vocês devem ter visto Os que são seguidores Deve ter visto aí Na praia Eu fiz um vídeo Do lugar que a gente Tá querendo ir morar Se Deus quiser Se Deus quiser O ano que vem A gente vai morar lá Eu vou fazer muitos vlogs Lá pra vocês conhecerem Ver que bonito Que é aquilo Tá É isso aí Eu acho que Acho que já falei tudo Né Queria explicar isso E que Eu vou fazer mais vídeos Por que vem também Tá E Deixar um abraço aí Pra todo mundo Do Valcareca Então é toda essa gente Que faz motovlog Em São Paulo Que eu sigo muito Vai do Ferigato também Tem muita gente aí Muita gente boa aí O Glauco Tem muita gente boa aí Em São Paulo E no Brasil Fazendo motovlog Fazendo conteúdo Conteúdo é muito importante Eu acho que Não O conteúdo deve estar Em todos os vídeos Sempre a gente tem que dar Alguma coisa Pro escrito Eu acho que sim Eu sei que a internet Hoje em dia Tem muita merda Né Tem muita merda Vamos falar Claro Tem muita merda E a merda Tem muitos Muitos inscritos As merdas É gozado E quando se faz Um conteúdo Assim um pouco Mais sério Ninguém liga Eu Tenho outro canal Né E no outro canal Eu tenho vídeos Alguns vídeos Bem feitos Tá Na minha profissão E tal Mas tem um vídeo Antigo lá Que é o pior vídeo Que eu fiz Na minha vida É uma merda Uma bosta De vídeo Vamos falar A verdade É uma bosta Eu fiz Naquela época Que não tinha HD Esse câmera Do telefone Do celular Era uma merda Eu fiz um vídeo De uma mulher Uma vizinha minha É Estacionando E esse vídeo Saiu até na televisão Cara Duas vezes Saiu na televisão Um vídeo Que não tem Qualidade nenhuma E saiu na televisão Tem quase um milhão De visitas Um milhão De visitas Vocês acreditam É isso aí Internet É isso aí Youtube A gente tem Os seguidores Gostam da gente Tá Quem segue Gosta da gente Eu acho que As pessoas Que tem um pouquinho De mentalidade Eles querem conteúdo Eles querem conteúdo Bom Eu acho que sim Eu sempre procuro Dar um pouquinho De conteúdo Se faz difícil É difícil Aqui No internet Fazer conteúdo É difícil Por isso que eu falei Porque você faz Merda Você faz um vídeo Como merda Cheio De suscritores De escritores Inscritos Cheio E você faz uma coisa legal Poucos inscritos Poucas vistas Eu não entendo isso Vamos melhorar Vamos melhorar O conteúdo Da internet Vamos melhorar Youtube Vamos melhorar as coisas Vamos dar um pouquinho Mais de conteúdo Né Então gente É isso aí Feliz 2017 Espero que tudo Seja Beleza Beleza E que a gente Continue Aí Interactuando Pelo Youtube Pela internet Recordando pra vocês Eu tenho Um Facebook Muita gente Perguntou pra mim Eu tenho um Facebook Que se chama Pra você encontrar É só pôr no Facebook Brasi.Vlogger Brasi.Vlogger Que vocês encontram Que vocês encontram No Facebook É uma página Não é perfil É uma página Do Do vlog Meu Na internet Tá Vocês podem interatuar Por aí também Tá legal Gente é isso aí Eu acho que já falei demais Esse vídeo já ficou muito comprido Tá legal Um abraço pra vocês Todos aí do Brasil De Portugal Um abraço pra Outsider883 Eu sei que ele não vai ver esse vídeo Quando eu não vê Mas eu vejo Todos os vídeos dele Outsider883 Eu recomendo Ele tem uma forma Diferente De fazer motoblog E eu gosto Eu gosto Tá do cara legal Muita saúde Outsider Muita alegria também Pra 2017 Ah E não esquecendo Pra aí também O Jeff Biancolini O Electro Boy E desculpe aqueles Que eu Agora mesmo Eu não lembro pra falar Tá Mas eu sigo aí Eu sigo mais Vocês Que vocês Eu O Cambarbosa me segue sim O Cambarbosa me segue Aí gente Também recomendar pra vocês Aqueles Os meus inscritos Eu tô recomendando aí O canal Dois Canéculos É um canal Feito aí em São Paulo Tá Pelo Gus Durazo E o Jeff Biancolini É um canal Que tá Top Tá legal mesmo Eu tô gostando muito Desse canal Eu tô seguindo aí Todas as entrevistas Que eles estão fazendo Eles já fizeram 3, 4 entrevistas Que esteve Muito, muito divertida Tá Então aí Eu recomendo Dois Canéculos Um pedaço Um canal Muito, muito legal Até aí gente Não vou estender mais Vou continuar Treinando Vocês estão vendo aí Essa é a minha academia De kickboxing E eu tô treinando Pra voltar lá Eu não posso voltar lá Sem treinar um pouquinho antes Tá Legal gente Obrigado A gente se vê aí No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau